E salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje teremos 4 partidas, ao contrário do episódio de anterior, que teve 5 partidas Nesse vai ter apenas 4, clássico com Borussia Dortmund E o jogo de ida contra o RB, a RB pela Champions Que loucura hein E é isso né, sim, mais enrolação Vamos para a primeira partida Primeira partida da time em titular Totalmente descansada para enfrentar o Borussia Dortmund em casa E simbora né Times da mesma prateleira brigando pelo título Confronto direto, tenso A expectativa não poderia ser maior Você acompanha cada lance com a gente daqui a pouquinho O que é o Zinkirchen, estamos na Alemanha Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro Hoje são mais 3 pontos em disputa na Bundesliga Vamos acompanhar tudo daqui a pouco Martins sem marcação Gol! Aberto o placar do clássico Festa da galera na arquibancada O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque E cara a cara encaixou um belo chute colocado para balançar a rede Olha só a batida Não entra Boa defesa Escanteio batido Gol! Trampearam o placar com dois gols de vantagem Caminho aberto para a vitória, Caio E deixar as coisas mais tranquilas Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença Olha só na tela para a gente rever Cobrança de córner direto para a área E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo Belo gol Eu acho que a gente vai ter uma boa partida Jogada, passa interceptado Bola bem enfiada Mané Gol! E é o segundo dele no jogo Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida Aí a bola chegou no Mané cara a cara E ele não perdeu a chance de balançar a rede Mandou bem demais Vantagem cada vez maior O chocolate fica cada vez maior Atenção, gol do Borussia Park É mais um gol, Guga O segundo do Bayern E quem marcou foi a nota lá Odegaard Mano a mano com o goleiro para fazer Gol! A pressão no campo de ataque e o erro da defesa na saída de bola Criaram a oportunidade perfeita Claro que é dar em gol Bola rolando Bola rolando 3x1 no placar Em profundidade Entra a defesa Gol! É do Schalke Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola entre a zaga E olha A marcação estava em cima Mas ele encontrou o espaço e fez o gol Então galera O lateral esquerdo aqui já tem 60 de geral E eu vou promover ele para o time de cima E vou Emprestá-lo Agora é a hora da verdade Time 2 vai pra jogo Time 2 vai pra jogo Contra o Berman Fora de casa Tempo limpo Parcial limpo Lendário 3 minutos E se a gente vencer A gente mantém a distância Se a gente perder Os caras encostam E se a gente empatar A gente continua com a distância Consideravelmente boa Mas não O suficiente Então Vamos embora Pra mim Eles devem manter esse bom ritmo Do último jogo Vão entrar com a mesma pegada E tem tudo pra vencer de novo hoje Os números na posse de bola Refletem bem o jogo Guilani É um jogo bastante igual De muita marcação Tanto que a gente teve pouco Pra fazer Pra passar a frente Gol É do Zé da Freire Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola Entre a zaga Tá ali Não dava pra errar Ele ficou na cara do gol Tristeira partida do episódio Confronto contra o RB Nkuku joga Guindouzi tá expulso Não sabia dessa informação Não tinha conhecimento dessa informação Tempo limpo Partida fora de casa É clássico Alemão E vamos pra cima Daqui a pouco A bola rola Tem mais Um mata-mata europeu Eletrizante Se piscar o olho Você perde Fique ligado Venha com a gente Defendeu A DM Nkuku O RB Leipzig Gira a bola Tenta espaçar a defesa Gol Do RB Leipzig Olha aí o replay O gol sai depois Dessa enfiada de bola Na medida E eu me arrisco a dizer Que era sim Uma bola defensável Faltou fechar melhor Aquele canto E o time vem na ação ofensiva Buscando o gol Do empate no final Defendeu O goleirão mostra serviço Escanteio cobrado Atenção Gol Jogo empatado No finalzinho Olha aí o replay Corner bem batido Lá pra área O companheiro Tava bem posicionado E não desperdiçou O lance de cabeça Termina o jogo Fim de papo Empatado O jogo de Ida Caioba Foi um jogo Muito disputado E mostrou O equilíbrio Desse mata-mata Vilani A volta Tem tudo pra ser Ainda mais pegada Então galera Agora vai vir a polêmica Vou botar o time 2 Contra o Bayern Leverkusen Que é a partida de agora Porque a da Champions Eu considero mais importante Devido a gente ter empatado 1x1 No jogo de Ida Jogo de volta Em casa A gente tem que estar Com o time titular Descansado Porque já viu que Contra o RB É muito complicado Eu vencer E a gente precisa Do time totalmente Descansado Em compensação A gente vai pegar O Bayern Leverkusen Com o time 2 O time 2 Tem o contra-ataque forte Que é Madudo E Sané Com o Levan Dóis Que banheira Na frente lá Tudo bem Que eu tenho Três jogadores Da base Que é o MC E os dois laterais Dois laterais não O lateral esquerdo Direito É O jogador contratado Que eu contratei No parcer livre Mas já tem um bom Estante tempo Um pouco o time 2 E é isso Se a gente vencer Praticamente O título é nosso Caso o time 2 Não perca de novo Se a gente batar A gente Embola mais ainda O campeonato Como estava Embolado outra vez E se perder Vai Leverkusen Assume a liderança E tudo é possível E eu vou arriscar O time 2 vai pra jogo Espero não Perder né O time deles é bem aberto Mas Trocação vai ser intensa E vamos lá né Criar perigo E desempatar E o técnico Não está nada Satisfeito com isso Pela diferença Entre os times Eles deviam Estar vencendo Subiu a placa Vai ter alteração Em campo Vem Bola pro gol É gol Bateu a trave Deu aquela ajuda E foi pro fundo Do gol Quando bate na trave É porque o tiro Foi muito bem feito Não dá pro goleiro Fazer nada Nessas bolas Harit Sade com a bola Cortou Pressão Ataque Gol Ele está voando Segundo no jogo Pressionaram A saída de bola Roubaram E meteram No fundo do gol Quando se marca Adiantado E rouba a bola Você já está do lado Do gol Mandaram bem Dessa vez Está dando tudo certo Pra eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais É que ficar feliz O time está ganhando E continua Indo pra cima Então galera Então galera O próximo episódio Vai ter O EFAT Bois Ligue Confronto De volta Contra o RB O agregado Está 1 a 1 A gente tem que vencer O empatado Vai ter prorrogação E penal É Líver O Líver Vou estar com vontade E para o seu irmão Também tem empatado Com o Barcelona E vou decidir Estar com vontade Sobre o Bayern De Munique Espero passar Jogar semifinal E tentar Estar A A A Oliruda Como é A Oreilda Com o Chalk 04 No comando Do Patrick Vieira Então é isso Vou deixar o vídeo Por aqui Se você chegou até aqui Se inscreve no canal Para não perder Os próximos vídeos Segundo vídeo Do dia Foi esse Amanhã tem mais dois E é isso Valeu Falou Até a próxima E eu fui Tchau.